Ali está saindo com Nasli e Ferman está deixando Belize. Depois do que Ali disse no final do último episódio, Nasli tenta ir falar com Ali. Como ele não quer ir embora, ele diz, deixe-me ir até você. Vamos morar juntos, durante a conversa. Ambos concordam, mas ambos estão cientes de que isso não funcionará. Ali teme que seus pertences mudem e ele não consiga lidar com o acontecimento. Um jovem que deu entrada no pronto-socorro está com a perna quebrada. Porém, como também faz uso de drogas, o paciente desmaia durante a cirurgia da fratura com anestesia local. Ao assediarem o amigo que o trouxe ao hospital, é revelado que o paciente comeu detergente durante uma espécie de cerimônia de iniciação no dormitório. Eles imediatamente olham para o estômago e economizam o que podem. Ferman Rod já deixa Nasli para ajudar Ali a fechar o paciente. No entanto, uma complicação se desenvolve no paciente. Desde o início, Ali descobre o que aconteceu, mas nada vem à mente. Ele simplesmente não consegue se concentrar. Percebendo sua condição, Ferman quer mandar seu assistente para casa, mas Adil acha desnecessário. Quando não conseguem encontrar nenhuma razão para a condição do paciente, eles pensam que pode haver um erro na cirurgia, mas descobrem que Ali cometeu um erro. Ali e Nasli estão separados. Ali descobre como salvar o paciente novamente e o salva. Ferda, por outro lado, se depara com uma paciente com apêndice rompido. Quando operam com Demir e Doruk, eles veem que a infecção se espalhou. É impossível uma mulher não perceber que seu apêndice estourou, não sentir a dor. Nos testes de dor, eles entendem que a paciente do sexo feminino tem um distúrbio causado por hormônios. Eles percebem que a infecção se espalhou e precisam amputar sua mão. O marido da paciente se cansa da insensibilidade da esposa e a abandona. A mulher começa a usar medicação hormonal. Então a mulher começa a sentir emoções que nunca sentiu e começa a se sentir triste. Quando a mulher está mal, eles lhe dão um remédio para dormir. O homem percebe o sacrifício que sua esposa fez por ele e se volta para ele. Adil se levanta para apoiar Ali. Essa atitude dela inspira a Ferman e pede Belize em casamento. Belize não aceita esta oferta, que ela fez como casa e de pé. Os dois falam asperamente um com o outro e vão embora. Belize. Ele avisou Tanju que não poderia administrar o chefe do departamento, o cirurgião e o médico-chefe ao mesmo tempo. Ele pede a ela para escolher um. Ele nomeia Ferda como chefe da cirurgia, não Tanju Ferman, porque ele cuida de Ali sem motivo. Ferda também concorda. Ferman discute com Belize sobre isso. Ali acha que não suporta ficar perto e sai do andar debaixo de Nasli. Ferman também sofre com a injustiça feita a ele. Eles se encontram em frente ao hospital. Ferman aconselha Ali a ser um time a partir de agora e não pensar em nada além de trabalhar. Ali aceita de bom grado e eles correm para o caso do acidente de trânsito que chega ao pronto-socorro imediatamente. O professor Adil está indo para a cirurgia novamente. Com o remédio que Nasli trouxe, que viu sim usou drogas imunossupressoras para manter a gravidez, acontece que ele tem dificuldades respiratórias. O julgamento de Ali é adiado para examinar as evidências. Ele provavelmente será considerado inocente. Todo mundo está tão confortável Tanju, envia avaliações de desempenho de médicos e auxiliares à diretoria. O hospital diz que haverá demissões logo após as avaliações. Beliz tem dificuldade em cuidar de Leila. O bebê também fica irritado o tempo todo quando ele vai até ela. Quando Ferman está sempre trabalhando, Beliz começa uma briga pelo bebê. Tanju leva Ali e Leila, cuja inocência é evidente no tribunal, para o túmulo de Kivilsin. Existem dois casos. O primeiro é o homem com um tumor no cérebro. Ali, Ferda e Doruki lidam com esse caso. O homem falido de repente começou a maltratar sua família. Quando apareceu esse tumor, ele voltou a se comportar bem. A esposa e o filho não querem que o homem faça uma cirurgia e volte a ter um mau caráter. Adil entra na operação para recuperar o moral. Ali e Doruki são seus assistentes. Mas, embora o homem acorde com um caráter ruim e durão, Ali corrige o homem fazendo seus habituais discursos emocionais. O outro caso é uma menina que sofre de insuficiência hepática. Ao fornecer informações de linhagem familiar, então, quando você faz o teste do fígado, as coisas dão errado o tempo todo. Primeiro, entende-se que o tipo de sangue do pai não pode ser seu pai. Aí eles falam que são adotados, mas o hospital quer cuidar da verdadeira família, mas não encontra tal documento. Eventualmente, eles descobrem que os pais roubaram a filha quando ela era bebê. Acontece que eles sequestraram o bebê porque a verdadeira mãe não podia cuidar da criança por causa das drogas. A polícia prende o marido e a mulher. Uma psicóloga conversa com a garotinha e tenta acostumá-la com a situação. A verdadeira mãe vem. Como ele está limpo há seis meses e seu fígado é compatível, eles são levados para a cirurgia. Mãe, ele ainda agradece a outra família por cuidar tão bem de sua filha. Gunz encontra sua própria mesa examinando mesas antigas na internet. Não foi roubado como disse o pai de Smet, ele descobre que o homem o enganou e o vendeu. Quando ele conta a situação para Gullis, a Sel e a Edemir, todos acham que Nasli também deveria saber. A única pessoa que pode dizer é Ali. O pai de Nasli, Smet, disse que estava indo para Ali no último episódio. No entanto, quando ele quebrou a perna, ele não pôde ir por um tempo. Ele oferece dinheiro ao homem e pede à filha que saia de sua vida. Quando Smet não aceita, ele espera um pouco, mas quando encontra o homem bêbado no parque em frente à casa, ele não tem escolha a não ser contar a Nasli. Nasli está arrasada. Ele fica com raiva porque deu dinheiro para Ali e não contou a ele. Ele faz a última ceia com o pai e se despede dele. O padre Smet e Nasli choram, mas o homem sai de casa. Quando Doruki fica com dor de cabeça, ele percebe que acabou os remédios no bolso e no armário. Enquanto pega a chave da farmácia do hospital e bebe remédios, Ali o vê. Ali precisa lembrar a Nasli que ele tem autismo. Todos, ele vê Doruki procurando remédio e foge para que não o veja. Nasli liga para ele e diz que precisa. Ali vai imediatamente para Nasli. Nasli a força a ir a algum lugar, mas Ali diz que ela não pode ir. Ela quer segurar sua mão e caminhar para casa, mas quando Ali diz que não pode segurar sua mão e andar e ouvir, ela franze a testa. No dia seguinte, ela o acusa de não tentar. Dois casos chegam ao hospital. Ferda é uma mulher de meia idade que adoece com Nasli e Doruki. Há um dispositivo mecânico no lugar de seu coração. É por isso que seu coração não bate. Eles não conseguem encontrar o médico que realizou esta operação. Enquanto eles pensam que foi feito no exterior, duas meninas entram uma após a outra. Ambos são confundidos com irmãos porque chamam a paciente de...